Música Design arrojado, motor de 113 cv de potência e boa dose de tecnologia embarcada. Ingredientes que fazem da Ducati Super Sport S, uma moto muito versátil. Boa para o dia a dia e também para viagens. Música A Ducati está trazendo para o Brasil a Ducati Super Sport modelo S, que já conta de fábrica com suspensão Ohlins e freio Brembo, que é o que desiste de melhor no mercado mundial. O controle de tração trabalha juntamente com a roda fônica do freio ABS. Com isso, em uma aceleração mais brusca, ele modula o torque transmitido à roda traseira, aliviando esse torque, impedindo que a roda traseira deslize, trazendo ao piloto uma condição insegura, dependendo do nível que ele coloca. Ou seja, no nível 8 o mais interativo e no nível 1 o menos interativo, o menos intrusivo no sistema. Da mesma forma como o freio ABS, que é regulável também em 3 níveis. Música Através do painel você consegue regular todos os parâmetros da motocicleta, além dos modos de pilotagem, que são 3. O high, que transmite a máxima potência do motor, 113 cavalos, de uma forma rápida. O medium, que transmite essa potência de uma forma mais gradual. E o low, que transmite 90 cavalos. Música O motor de dois cilindros da Ducati Super Sport entrega a potência de forma linear. Além disso, a moto é bem ergonômica, traz guidão alto e assento confortável. O cliente que adquirir essa motocicleta vai estar levando para casa o que tem de mais novo em tecnologia com a Ducati. Ele vai poder trocar de marcha sem usar a embreagem. Ele vai ter o melhor equipamento de suspensão e de frenagem que tem no mercado. E além de tudo isso, vai ter uma posição muito confortável na hora de fazer a pilotagem. A Ducati Super Sport é uma motocicleta muito versátil. Você pode usar ela tanto no seu dia a dia, como em comutação para o trabalho e também no lazer com a família. Quanto pegar uma estrada, viajar com os amigos e ela não faz feio no track day. Isso eu posso garantir. Ducati Super Sport Ducati Super Sport